Olá meus amigos, tudo bem? Olha só, esses dias eu recebi uma homenagem aí, tá? Foi uma coisa bem legal que esse cara preparou pra gente. Ele fez uma mistura de rimas com rap e gravou uma parada bem legal. Só que ele prestou muita atenção nos detalhes, porque o que ele fala, isso aí foi bem legal. E não se esqueça de deixar seu like, de se inscrever no canal e acompanhar nossos... Então fiquem todos com Deus, um abraço. Opa, prazer que não me conhece, é Remy. Olha só, quem chegou na rima, irmão? Realmente eu voltei fazendo minha improvisação. Vou falando de um mano inteligente, que sempre tá firmando com seu trampo competente. É consciente no que faz, aí rapaz, sua sapataria, mano, tem um algo a mais. O cara faz o serviço, aumenta o desempenho. Se é a primeira vez, então se pode ver, deixa o trabalho conosco, vamos surpreender. Eu falo pra você, fica bem na moral. Você pode crer, meu mano, que o trampo é profissional. Se está precisando, então não se engana. É só procurar os maçapatarias, seja pana. Com preços acessíveis e amigos do seu bolso. Nada de previsíveis e aqueles juros loucos. E se não quer pagar, meu mano, tudo bem. É só ir no canal e aprender também. Vai aprender o passo a passo. Desde costurar até trocar o solado do seu sapato. Mas vou te falar, se liga, rapaziada. Toma muito cuidado que a sua vela é afiada. Contenha umas mucimes e preste atenção. Conduza bem a linha e fecha o ponto, então. Uma ciência muito firme que já te conforta. Sapataria sergipana, arte em reformas. Uma ciência muito firme que já te conforta. Sapataria sergipana, arte em reformas. Eu vou falando nesse style, por favor. Clique embaixo e deixa o like. Aí pode ver. Se você tiver, pode também vir e fortalecer. Olha só o botãozinho aí embaixo. Pode crer. É só clicar nele que tem escrito aí. E inscrever. Valeu.